Bom dia, meu irmão, minha irmã, Paz Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. O Evangelho de hoje narra a presença de um homem, um endemoniado que vivia em um cemitério, perto de uma aldeia. Ele era muito forte, as pessoas da aldeia colocavam correntes e grilhões, mas ele despedaçava com uma força sobrenatural aquelas correntes. Ninguém conseguia segurá-lo. Então um dia Jesus está passando, vendo Jesus de longe, correu para ele, o endemoniado, prostrou-se e disse, que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? É que Jesus lhe dizia, Espírito imundo, sai desse homem. Nós sabemos que o Evangelho depois narra a libertação deste homem que foi exorcizado. dentro dele vivia uma legião de demônios. O que eu queria refletir com vocês hoje é a respeito do mal. O mal, nós não temos uma resposta para o mal. Nós não sabemos exatamente a sua origem. Mas a fé nos diz muita coisa que pode nos ajudar para podermos combater o mal. O mal nós vemos diante de nós. Não é preciso uma equação, não é preciso provar a existência do mal. Nós vemos os seus efeitos. Morte, assassinatos, traições e tantas outras coisas, às vezes mais pérfidas e mais injustas ainda existem. Tudo isso tem origem no mal. Todavia, esse mal não existe por si só. O que eu quero dizer, o mal não é uma divindade. Muitas vezes a gente atribui a Satanás um poder que ele não tem. Satanás é uma criatura, como eu e você. Não existe desde sempre. Ainda que nas concepções orientais, às vezes a gente gosta muito do yin e yang, aquele desenho branco e preto, dentro do branco que é o bem, tem uma semente do mal, e dentro do preto tem uma semente do bem. Isso não existe. Ainda que às vezes a gente consiga ver essa dinâmica do bem que vira mal, do mal que vira bem, a gente sabe que o mal é sempre mal. E o bem é a origem de tudo. Não existe origem. O mal não existe por si só. Existe o bem, existe Deus, existe o amor. O mal nasce da escolha de um anjo, de uma criatura, criado por Deus. E a primeira coisa que ele fez foi transgredir o primeiro comandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amou mais a si mesmo. Amou mais a sua luz. Ainda que a sua luz não seja a luz divina. E logo, precisa da nossa ajuda para poder transgredir o segundo mandamento, que é amar ao próximo. O demônio seduz o homem, engana o homem. E nós precisamos nos livrar de suas seduções, evitar o seu contágio. A boa notícia é que, ainda que nós não tenhamos uma explicação exata para a presença do mal no mundo, nós sabemos que o bem é mais forte. E mais que isso, o bem, o amor, quis estar no meio de nós. Deus se fez homem. Ainda não muito tempo atrás, celebramos a encarnação do Senhor, o Natal do Senhor. Deus se fez homem. Deus quis estar no meio de nós. A luz veio iluminar as trevas. As trevas não podem vencer a luz. Deus quer habitar no coração de cada homem, para que o homem possa se ver livre desta doença espiritual, que é o mal. O homem não pode ser somente curado do mal. Ele já foi curado. Basta que nós abracemos esta vida nova que Jesus nos dá. A redenção já está aí. Já fomos redimidos. Precisamos simplesmente abraçar esta vida nova que Jesus nos dá. A vida dos santos nos mostra exatamente isso. Que Deus expulsa o mal e que nós, homens fracos, frágeis, suscetíveis às tentações e às seduções do mal, de qualquer forma, podemos agir segundo o bem, segundo a justiça, segundo o amor, a caridade, o amor a Deus, o amor ao próximo. Os santos de nosso século, do século XX, do século passado, nos mostram quantos santos nós já vimos. Quantos santos a gente, às vezes, já viu até na televisão. Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, Padre Pio da Petreutina e tantos outros, Carvo Acutes e tantos outros que escolheram o bem. Eu e você temos sempre uma escolha. O mal pode fantasiar, pode criar o palco, acender as luzes, botar uma música legal, mas é você, sou eu, cada um de nós que decidimos. Se queremos atuar segundo o script que ele preparou ou queremos atuar segundo a lei de Deus e viver verdadeiramente a nossa liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade dos filhos da luz, que são neste mundo sal e luz, para iluminar este mundo com a luz que não é nossa, mas vem de Deus. Mostrar que o bem pode ser mais forte que o mal. Mais que isso, o bem é mais forte do que o mal. O mal não tem a última palavra, mas o bem, a vida, o amor. Deixemos que o Espírito Santo possa agir dentro do nosso coração. Peçamos o seu auxílio. Peçamos na intercessão da sempre Virgem Maria, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Peçamos que, como ela, possamos dizer sempre e em cada momento da nossa vida, que se faça em mim a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.